Desdobramentos da transformação digital Toda transformação digital se desmembra em duas alternativas. A primeira é ela ser uma inovação sustentada opção A, a mais interessante, a mais ajustada, a mais almejada pela área, pela ciência, e a segunda, ou opção B, é a disrupção tecnológica que, embora não seja almejada, ainda assim é motivo de preocupação e de intervenção no campo da arquivologia e dos arquivistas. P, 71. A transformação digital acabou por transformar todos os processos que poderiam ser uma inovação sustentada, para uma disrupção tecnológica, e isso com o perigo que a transformação pode levar consigo. P, 71. Inovação tecnológica. A inovação tecnológica está muito ligada aos referenciais da ciência, da academia, da cientificidade. Então, não se pode abordar uma temática, não se pode abordar uma elaboração de um produto, de um projeto, sem antes fazer um estudo aprofundado, uma revisão de uma literatura, do estado da arte, de uma contextualização do que será abordado. P, 72. A disrupção tecnológica, como tem sido apregoado por alguns segmentos, não é de todo boa, pelo contrário, ela pode ser ruim ao sistema. A inovação sustentada é a mais estruturada, até porque o mercado lança um novo produto, mas não tem base em um estudo, em uma análise ou em um referencial. Ele tem como base quebrar o status quo, arrebentar com o status quo, ao não considerar os referenciais. Ao não fazer aquilo que se está tão acostumado a fazer com a ciência, que seria analisar, coletar, investigar, fazer uma revisão da literatura. P, 72. A disrupção tecnológica, como se diz em espanhol, é poner patas arriba a um determinado cenário para oferecer um determinado produto. Com isso, o que acontece é que nós acabamos tendo um produto que não é a solução mais adequada do ponto de vista dos nossos referenciais amplamente investigados, testados, experimentados. Pode ser um produto mais barato, um produto mais simples, um produto que atenda a uma demanda social. Mas a ciência vai intervir nos dois cenários de uma forma inevitável. Se essa demanda social acabou criando um cenário de transformação digital com base em inovação sustentada, sendo a ciência fundamental, sendo o basilar, ela vai estar ali presente e desenvolvendo o cenário. P, 73. Cenários de disrupção tecnológicas. A questão da digitalização dos documentos arquivísticos vem sendo feita no cenário brasileiro, sem considerar os referenciais arquivísticos. Uma digitalização simplesmente armazenada em pastas, ou ainda em sotoragens ou até mesmo em um website. Sem nenhum referencial arquivístico é uma disrupção tecnológica. P, 73. Outro cenário é a questão do blockchain, uma adoção sem preservação, em que há um referencial arquivístico que diz que os originais devem ser preservados em uma cadeia de custódia, em um ambiente autêntico. E como ele não preserva o objeto digital, preserva os leders de autenticação, trata-se, assim também, de uma disrupção tecnológica. P, 73. A própria questão recente dessa adoção de sistemas como o SEI 3 na Administração Pública Federal, na APF, é outra disrupção tecnológica. Afinal, o SEI tem inúmeros problemas arquivísticos, induz ao acometimento de crime, pois o sistema não recolhe documentos ao arquivo permanente digital. O SEI do se elisa documentos digitais, perdendo-se a atividade que estava registrada no tipo documental simples. Ele não classifica, não avalia. Então, logo, foi uma solução de disrupção tecnológica. Bem provavelmente faltavam alternativas. E o que ele fez? Veio como uma alternativa, colocando um cenário disruptivo nos arquivos. Qual é a solução? Ou se altera, aquilo que foi dito da ciência, que ela mesma, em cenário disruptivo, intervém, altera e melhora. Ou retorna-se a um outro viés da transformação digital, que é voltar para a inovação sustentada. P74.